Apoio Cultural, Loja Beleza em Destaque, sua loja de beleza na internet. Em Macar e os Cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você. Legenda por Sônia Ruberti 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 está presente, né? Nas horas ruins deixar de lado. Hoje a parte financeira é que atrapalha muitos casais, não é? Mas eu e a dona Vânia a gente tem isso que a gente enfrenta, como eu já tive problemas de saúde, ela sempre esteve do meu lado e agora, graças a Deus, encontramos a doutora Margarita que é lá de São Bernardo, é uma doutora, é uma médica sensacional, tá? Mas eu estou dizendo isso realmente porque eu acho que eu não conseguia é claro que você fala, sabe? Lá pra pessoa, mas falar na televisão você precisa ter muita coragem e muita confiança naquilo que a gente está fazendo, não é, Ricardo? E a dona Vânia é uma pessoa que merece todo esse respeito, todo esse carinho, porque o que ela me ajudou na minha vida no começo foi, assim, algo fantástico. Então, por isso que eu estou dando essa declaração pra ela. Pra quem tem dúvida desse carinho, agora não tem mais. Não tem mais. E pode ligar pra aí e perguntar se de vez... Eu também deixo lá na geladeira, lá, sempre lá, dona Vânia, meu bem, hoje você vai ter um dia maravilhoso, que você esteja mais linda quando chegar à noite. Então, essas coisas eu acho que é importante porque você é prova pra pessoa que está do teu lado que você não vai embora, vai trabalhar e esqueceu dela lá em casa. Não, você está preocupado durante o tempo todo. Muito bem, seu Eduardo. Muito bem. Mas vou falar rapidinho, Ricardo. Eu estava passando aqui em branco, né? Aqui até eu trouxe. Aqui, olha. o Elton vai poder aqui, eu vou ver se vai daqui, ó. Tá vendo que legal? Quero dar os parabéns lá pro São Caetano pelos 137 anos e muitas conquistas, muitas alegrias. E é uma cidade muito bacana, muito limpa lá. Então, o Beleza em Destaque. Dá os parabéns para São Caetano. Muito bem. Eu vou em especial parabenizar duas pessoas que moram em São Caetano, que estão no fundo do nosso coração, que uma é Alessandra Scatena. Alessandra foi, me deu o privilégio da primeira celebridade, primeira artista que eu pude produzir no começo da minha carreira e até hoje ela é muito humilde, uma família do bem, lá de São Caetano. Então, toda vez que a gente lembra de São Caetano, lembra de Alessandra Scatena e também da cara internacional, da cara da Fina, que são pessoas nota mil. Enquanto alguns salões, né, ficam nessa discussão, nesse leve trás, que eu acho uma besteira, que eu acho que nós precisamos nos unir à nossa profissão, como todas as outras profissões, nós temos o exemplo de dedicação em São Caetano, não só dedicação à solidariedade, mas a dedicação que essas espanholas em São Caetano fazem o maior sucesso. E são pessoas que qualquer dúvida liga para a gente, né, Ricardo? Não tem medo nem vergonha. Eu acho muito importante ela ligar para a gente e se informar do que pode ser feito, do que não pode ser feito, troca de ideias. Eu acho que todos os donos de salões deveria ser assim, se unir, um ligar para o outro, para ver como que está o andamento, entre funcionários, enfim. Eu acho que a cara e a Fina são dois exemplos que deveriam ser seguidos por muitas pessoas aqui no nosso grande ABC. Muito bem. Então você, Gabriel, que às vezes acha que é melhor que os outros, ou tem um rei na barriga, né, seu Eduardo? Exatamente. A humildade cabe em todo lugar. Então você quer ter uma aula de humildade, de simpatia, essas duas profissionais de São Caetano, a cara. Então a cara e a Fina, um beijo especial no coração de vocês, que representam vocês em todo, representando todo o São Caetano nesse dia especial que foi o aniversário de São Caetano. Certo, Eduardo? É, e são pessoas que eu posso dizer, quando elas faziam parte da nossa diretoria, né, Ricardo, do sindicato, nós aprendemos muito com elas. Exatamente. Muito bem. Vamos continuar o nosso programa, no programa especial, hoje nós vamos falar sobre cabelos cacheados. O Eduardo Macalha preparou um material super especial, mas não só sobre cabelos cacheados. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar para a gente, 2379-4733, 2379-4733, a linha já está aberta. Porque, além de fazer uma pergunta especial, você pode, no final do programa, ser contemplada com esse kit especial Radana. E quando a gente mostra o kit aqui, ó, para vocês na tela, não é só a sacolinha não, Eduardo. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Shampoo, condicionador, condicionador, máscara, ó, máscara. O Elton está dando lá, que o Elton falou que é show de bola, porque ele usou nos cabelos dele já, ó. Máscara e living. Certo, Eduardo? E o Elton disse que ele não pode fazer, ele só faz a reestruturação, né, Ricardo? Só de tarde, porque se ele faz durante o dia, sai. Muito brilho. É um brilho fantástico. Então, ele só sai de noite. Tem que sair de óculos escuros. Exatamente. Seu Eduardo Macares, nós temos agradecimento para os nossos apoiadores culturais, certo? Então, vamos lá. Nós vamos começar com os nossos apoiadores culturais na tela. E você que é seu apoiador cultural, quer manter esse programa, nós já estamos há seis anos no ar, graças a Deus, desde a UpTV, que não podemos negar, que nós iniciamos na TV Web, depois migramos aqui para a EcoTV, há seis anos no ar é graças aos nossos apoiadores culturais, certo, Eduardo? Exatamente, é isso daí, né? Muito bem. E a nossa... Dedicação. Dedicação. Nossa produção de dois. Porque nós fazemos o que gostamos. Muito bem. Nosso primeiro apoiador é Estúdio Pilates André Júnior. Vamos para a Júlia Flores? Vamos para a Júlia Flores? Opa, então vamos lá, Ricardo. Não tem problema, senão vai colocar o ping-pong. É, vamos lá. Júlia Flores, muito mais de Flores, amor. Júlia Flores, você está aí, ó, pode ligar para ela se você quer arranjos sofisticados, né, soldado? Quer ter mais elegância? Júlia Flores. Nosso próximo apoiador. Estúdio Pilates lá do nosso amigo André Júnior, né, Ricardo? Que é um estúdio que você vai fazer o teu corpo ficar sensacional, não é? Aqui ele tem Pilates para gestantes, para idosos, que nem eu, né? Jovem, crianças. Pilates na reabilitação, conquiste o seu corpo dos seus sonhos. aulas em grupo ou personal. Pilates André Júnior, este é o local que você vai ter um corpo sempre em movimento. Pode ligar lá, o telefone está aí na sua tela, você pode ligar lá para eles, e dizer que assistir o programa Beleza em Destaque, que você vai ter um super desconto especial, primeira aula de cortesia, certo, Eduardo? É isso aí, falar que foi assistir o Beleza em Destaque, você vai ter um atendimento especial. Se você acha que Pilates é caro, então consulte Estúdio Pilates André Júnior. É isso aí. Toda hora de ficar falando, eles ficam voltando na tela, né? Eles voltam, né? Ficou louco, deixa louco lá. Vamos falar o nosso próximo apoiador da noite. Vamos lá. Senador Autoelétrica, lá do meu amigo Márcio, essa eu recomendo. Lá na rua, 11 de junho, 491, no bairro Casa Branca, aqui em Santo André. O telefone 44385576. Autoelétrica, senador, mecânica especializada em injeção eletrônica, mecânica em geral, trocas de óleo e autoelétrica e bateria. Lá você pode ir, que eu confio. Senador Autoelétrica, do nosso amigo Márcio. Gostei desse final lá, eu confio. Fio porque é autoelétrica. Eu confio porque ele usa fio de autoelétrica. De autoelétrica. Muito bem. E eu levo meu carro lá. Eu gostei dessa associação. Muito bem. Aqui nós fazemos as coisas todas perfeitas. Muito bem, senhor Eduardo. E aqui nós falamos, o que nós falamos nós garantimos, hein? Porque a gente vai lá para ver se é de verdade, né? Aqui não é 18 de abril, não. Você sabe que é dia 18 de abril? Não. É dia do político. Ah, dia do político. Aqui no Brasil, é. Muito bem. Dia 18. É raro? Falaram que é raro. Era para ser dia 1 de abril? Errado. Aí o cara foi lá e colocou um 8. Aí ficou 18. Mas era para ser dia 1 de abril. Muito bem. Então, todo o nosso apoiador, nós vamos lá realmente conferir se tudo isso que eles estão trazendo para a gente é de verdade. Certo, Eduardo? Exatamente. Nós vamos lá porque tudo que nós falamos aqui é a padaria relâmpago. Nós indicamos que a gente vai almoçar lá também. O Elton já foi lá também, né? Já foi lá também. Entendeu? Temos mais apoiador? Tem o Cinde Beleza? Cinde Beleza. Muito bem. Cinde Beleza teve a semana passada aqui a Mariazinho. Foi um sucesso. Já estamos programando a nossa visita à colônia de férias para a gente fazer uma matéria muito bacana lá. Então, cindebeleza.com.br Eu liguei para ela essa semana. Ela disse que vários profissionais aqui na nossa região entraram em contato para saber sobre os benefícios de ser sindicalizado. É isso que é importante. Então, você que trabalha na área da beleza, você que trabalha nos salões de beleza, você pode entrar em contato cindebeleza.com.br porque é de contato uma contribuição assistencial. É assistencial, senhor Eduardo? É, você pode ser registrado, você pode ser autônomo. Porque, assim, o sindicato, ele não tem obrigação de você ser associado naquela profissão que você está. Você pode ser associado naquele que você tem mais benefício. E o sindicato aí, o Cinde Beleza, que é uma colônia de férias fantástica, ela te dá todas as informações. Então, você que é profissional, você que é cabeleiro aqui na nossa região, entre em contato lá no 3333-5099 e você fala que quer ter as informações do Cinde Beleza e da nossa profissão. É importante dizer que você assistiu o programa Beleza em Destaques. Isso é muito importante. Uma que é importante para você se situar lá e para nós também é importante para ter esse feedback. É, porque quando você fala que assistiu Beleza em Destaques, eles vão saber que é um programa correto, um programa que faz as coisas dentro da normalidade. Eu cheguei na terça-feira, na quarta-feira, no Salão de Manhã, a nossa recepcionista Miriam, já tinha entrado em contato no Cinde Beleza, já estava agendando para passar pelo dentista do sindicato. Você viu o que legal? Vai apagar agora aqui. Não há necessidade. Já vai na segunda-feira lá fazer, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, Elton? Vamos para o nosso break? Vamos para o break. As ligações estão... Tem várias ligações, estou vendo lá. Muita gente chegando. Na retorno, a gente vai voltar porque nós vamos falar sobre cabelos cacheados. Tem uma transformação que o senhor Eduardo Macarios fez, um cabelo muito lindo. Nós vamos ver... Vamos tentar entrar em contato com ela para ela entrar ao vivo com a gente aqui para falar como foi essa mudança na vida dela, né, senhor Eduardo? Exato. E também falar um pouquinho mais sobre os produtos que nós utilizamos para fazer esses tratamentos. Certo, Eduardo? É isso aí, Ricardo. Só faltamos falar do nosso jornalzinho, né? Vamos falar? Ah, o Diário Regional, né? Falei jornalzinho porque ele está dobrado, né? Vamos soltar o Diário Regional? Então vamos fazer o seguinte, vamos soltar o Diário Regional, o senhor desculpa. Vamos soltar o Diário Regional na sequência de vai para o break. Então, está no ar com vocês o Diário Regional em Foco. Diário Regional, o melhor jornal da nossa região. As principais notícias de hoje, congestionamento causar o prejuízo de R$ 70 bilhões em 2013 e 2014 provavelmente será muito maior. Caso de AIDS, desculpam, aumentam 9% no ABC em 8 anos. É 1% e por aí, né, Ricardo? Mas a maior notícia é esta. Exito de Dilma nas eleições pode piorar a economia de Santander a clientes. A Santander enviou aos seus clientes de alta renda um texto afirmando que o eventual sucesso eleitoral da presidente Dilma vai piorar a economia do Brasil. A análise foi impressa na última página dos extratos dos clientes na categoria. Olha que isso aqui é muito importante, né, Ricardo? Eu acho que é uma coisa assim de se pensar, não é? Muito bem, senhor. E se você quiser saber maiores informações, você entra aqui no www.diarioregional.com.br Essas foram as melhores notícias do nosso Diário Regional. Muito bem, senhor Eduardo. Deram um quadro para o senhor no programa que é o Diário Regional e eu já queria tirar do ar. Já queriam tirar do ar. Está certo, tem que chamar a atenção mesmo. Não, não pode não. Eu acho assim, Ricardo, eu acho muito importante o Diário Regional porque ele traz notícias tanto de esporte, de economia, de política, né? Eu sei que agora vai entrar a parte política, vai ter muita gente, né? Eu só queria falar rapidinho, Ricardo, que tem muitos candidatos que já vai começar aquela coisa de oferecer muitos... Prometer, vamos dizer assim, né? E eu acho que o candidato primeiro, ele precisaria realmente conscientizar se aquele Estado ele tem condições de cobrir todas aquelas ofertas porque eles não sabem como que está a situação financeira de uma prefeitura, de um Estado ou mesmo do país. Então, eles prometem mil coisas, entendeu? E não... Depois não cumprem, não é? Eu acho que eles precisariam antes de criticar os que estão hoje exercendo os cargos, eles deveriam primeiro dar solução. Porque para você criticar a pessoa ou outra pessoa é tão fácil, mas para você dar solução que é o problema. Eu acho que o político é um recado que eu acho que cada um hoje, esses que estão aí deveriam analisar porque hoje você começa a pegar a televisão e tem a impressão que eles têm uma cartilha e eles falam a mesma coisa. É a mesma ladainha, todo mundo igual. Então, eu acho que o brasileiro vai pensar muito em votar esse ano. Muito bem. O senhor está falando disso como cidadão. Como cidadão, como contribuinte. Muito bem. Deixar isso bem rindo. Eu acho que é. Eu não estou falando como apresentador aqui da TV, entendeu? Eu estou falando como cidadão, como no meu salão, todo mundo fala isso para mim. Muito bem. Então, o senhor Eduardo Macajosa, o senhor está hoje num dia inspirador. Já falou sobre declaração de amor, o senhor já falou sobre política. Chama para nós nossos intervalos. Não saia daí. Nós voltamos já já com mais Beleza em Destaque, que é o programa da Família Brasileira. Oferecimento Loja Beleza em Destaque. A sua loja de beleza na internet. Macalhos Cabeleireiros, onde a beleza não depende só de você. O Macalhos Cabeleireiros fez e continua fazendo história no Grande ABC. O Macalhos já faz parte da sua família. Com credibilidade, honestidade e preço justo. Com mais de 30 anos no mercado e talento que passa de pai para filho, o Macalhos Cabeleireiros continua fazendo a cabeça das mulheres do Grande ABC. Macalhos Cabeleireiros, o melhor salão de cabeleireiros do ABC. vem pra cá. Macalhos, onde a beleza não depende só de você. Jogamos a Beleza em Destaque? A sua beleza em primeiríssimo lugar. Suas emoções, seus trabalhos e seus presentes podem ser impressos. Na gráfica Adriana você tem impressão digital grande formato, banner, faixas, impressões em tecido e adesivo, painéis, quebrindes personalizados, fita almofada fotográfica, porta-moedas, squeeze, estojos pular calendários. Para sua atividade profissional, pastas e catálogos coloridos, cartão de visitas, mala direta e muito mais. Consulte nossos preços. Rua Dom Pedro I, número 607, Vila Pires, Santo André. Anote o telefone 4972-3712. Gráfica Adriana, neste nome você pode confiar. Música para Margar fare. Música para Largar a V dobry, médica, Beleza. Música para mostrar. Bem-vindo a STN Caption, empresa especializada em serviços de estenotipia. Há 10 anos, atua em diversos segmentos, com atendimento em eventos, audiências, congressos, palestras e degravações de áudio e vídeo. Prestamos serviços de closed caption online e offline para emissoras de televisão, produtoras e agências de publicidade. Nossos profissionais trabalham com dois televisores conectados a receptores distintos, duas linhas telefônicas de backup, internet em redundância com dois provedores, no-break, geradores, estenótipos e softwares de última geração. Nossas inserções são gravadas e monitoradas diariamente. Contamos com estenotipistas e operadores de reconhecimento de voz que fazem a degravação. Equipe de revisores qualificados que seguem rigorosamente as novas regras ortográficas. Editores de vídeos que inserem as legendas e enviam o arquivo Black Video para o cliente sobrepor ao vídeo original. Primamos pelo melhor atendimento e qualidade. A STN Caption tem como missão precípua a parceria com seus clientes, atendendo-os em todos os segmentos que necessitem da conversão do falado para o escrito. Não é à toa que nosso eslogan é Falou, tá escrito. Muito bem, estamos de volta com o programa Beleza Destaque, a sua beleza sempre em primeiro lugar. Primeiramente agradecendo a Catarina Cunha, tudo de bom para o programa, está demais. A Yara Aparecida, vocês são lindos. Será que ela está vendo imagem lá HD? Quem viu? Aqui, ó. Yara Aparecida, vocês são lindos. Não, velho. Muito obrigado, velho. Eu sei que é linda de assistir o Beleza Destaque. Muito bem. Camila Campos, vocês merecem toda a felicidade do mundo. Obrigado. Sona Campos e Santo André, o programa está demais. A Tereza Maria, o programa está demais. Vocês são lindos. Hoje nós estamos nadando, nós estamos nadando, está bonito mesmo. Nossa senhora, hoje é... Maria Aparecida de Santo André, muito parabéns pelo programa, tudo de bom. Camila, um abraço, vocês são demais. Denise e Santo André, um abraço a todos. Antônio, o programa é muito bom, os apresentadores são demais. Antônio, de São Caetano do Sul, um beijo para o Antônio. Vai ser o nome do meu filho daqui a três meses. Antônio Carlos, hein? Antônio Carlos. Sueli de Santo André, parabéns pelo seu casamento, Eduardo. Muitas felicidades. Muito obrigado. Ana Maria, um abração, parabéns. Vocês são demais. E a Rita de São Bernardo, um beijo para São Bernardo, um grande beijo para vocês. Certo, Eduardo? É isso daí, Ricardo. Ricardo, pode falar aqui rapidinho aqui? Vamos complementar a mensagem. Vamos complementar aqui, olha, que eu tive a notícia que o Santander reconheceu como erro a nota que ele deu no extrato bancário e se retratou perante a presidência. Então, eu dei a notícia que estava no jornal e também estou me retratando por ter recebido essa notícia. Muito bem. O executivo brasileiro do banco informou que todos os responsáveis pela elaboração e pela aprovação do texto serão demitidos após uma investigação interna, sem dar um prazo para isso. Então, a gente está aqui completando a notícia, a gente deu a notícia no primeiro bloco, completando aqui a notícia elaborada por eu, senhor Eduardo Macários, no Diário Regional. Certo, Eduardo? É isso daí, Ricardo. Muito bem. Sr. Eduardo Macários, fala para a gente cabelos cacheados. Está em alto cabelos cacheados? Ô, Ricardo, a tendência é realmente voltar o cabelo cacheados, porque a progressiva vai chegando a um ponto que a mulher não tem como prosseguir com aquela progressiva, né? Ok. Porque o cabelo vai definando, vai ficando fraco. Então, o cabelo cacheado, eu tenho certeza que vai ser a moda, né? É a tendência já. A gente tem feito muitos cabelos cacheados lá no salão. Eu tive, fez uma transformação, que a pessoa ficou maravilhada. Até ela me ligou no salão, dizendo que quando ela chegou em casa, o marido ficou muito elogiado pelo cabelo. A autoestima dela voltou, né? Então, é assim, não que eu sou contra o progressivo, não é nada disso. Eu só estou dizendo que a profissão, ela anda, né? Volta a tendência. E cabelo cacheado é aquele cabelo cacheado que a pessoa já tem um cabelo cacheado, né? Então, esses produtos da Diva, ela veio realmente para ajudar por ser um produto mais natural. E aí, você que está cansado de fazer a progressiva e quer voltar a ter esses cabelos cacheados naturalmente, então, lá no Macardius, a gente está sendo, são especialistas em fazer esses cabelos voltarem aos poucos a ser um cabelo cacheados. Muito bem. Aproveitando a oportunidade, eu estou aqui. Eu recebi um e-mail aqui muito bacana no Facebook do Programa Beleza em Destaque, do Lucas, da Thalita, está todo mundo acompanhando a Marta, do Salvador, está todo mundo acompanhando a gente lá em São Caetano do Sul. Eles mandaram três fotos aqui muito lindas para a gente, estão acompanhando a gente ao vivo. Daqui a pouco, Arthur, eu vou pedir se você pode focar uma imagem para mim aqui, tá? Nós vamos focar a imagem deles, que é legal transmitir a família assistindo o Programa Beleza em Destaque. Certo, Eduardo? É, por isso que eu disse hoje que eu estava mandando um abraço para a turma de Utinga, né? Eu só não iria falar o nome de todos. Mas já que eles estão assistindo, um grande abraço para todos vocês aí que estão assistindo o nosso Programa Beleza em Destaque. Sr. Eduardo Macarles, nós temos aqui mais uma... A Rosângela do Centro, aqui de Santo André, pergunta o seguinte. Tem progressiva, eu gostaria de voltar ao meu cabelo natural, como devo fazer? Bom, primeiro você vai ter de ir lá no Macarles, para a gente fazer um diagnóstico, para ver quanto tempo você... A última progressiva que fez, qual que é o estado de ter o cabelo. E aí a gente vai fazer um diagnóstico completo. Vamos dar um tempo, porque vai ter de cortar aos poucos o cabelo, começar a fazer o tratamento. Vai ter de levar o kit para fazer em casa, porque não adianta você usar outro shampoo, a senão ser o da Divas, né? Entendeu? E é só você ir lá no Macarles que a gente vai fazer esse trabalho para você. Muito bem. Então, hoje nós estamos falando em especial sobre cabelo cacheados, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens. Sr. Eduardo Macarles preparou para a gente. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Fernanda, Tóquio, de Santo André. Ela está perguntando o seguinte. Qual tipo de cuidado com os cabelos cacheados tem que ter no inverno? Segura aí, Sr. Eduardo. Segura aí, por gentileza. Vamos colocar aqui a imagem. Vamos colocar a imagem aqui. Eu tenho que mostrar a imagem. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, no meu notebook, está tendo um pouco de sombra. Mas está aqui, a família está assistindo lá, lá em Utinga. Vamos colocar aqui, porque aqui a gente é tudo ao vivo, não é, Sr. Eduardo? Aqui é muito bacana. Está aqui a Marta, o Sabadona, o Netinho também acompanhando a gente. Mandou imagens para a gente aqui. E é isso aí. Você está assistindo ao vivo o nosso programa? Pode mandar a imagem para a gente aqui através do Facebook, que a gente vai colocar ao vivo aqui, interagindo com tudo que está acompanhando. Certo, Eduardo? Vamos aproveitar e mandar um grande beijo para a Terezinha, que mora lá em São Caetano, o Tato, o Luizinho, a Regina. Enfim, se a gente for falar tudo no nome dos parentes que assistem o programa, pelo menos os parentes assistem. Está assistindo, já aumenta um pouquinho a audiência da gente, né? Exatamente. Muito bem. Lá do Rodrigo, não é? A lojinha dele lá, a Chiquinha, não é? Maria Chiquinha. Maria Chiquinha, lá em Utinga. Uma loja sensacional lá. Muito bem. O senhor vai responder a pergunta. Estou aqui com o nosso amigo Tiago Minusceli, acompanhando o nosso programa, e ele ficou muito sensibilizado com a declaração de amor que o senhor fez para a sua esposa, que é a minha mãe, certo? Então, ele falou assim, que ele também ama muito a namorada dele, que é a Paula. Então, só faz uma declaração no nome do Tiago para a Paula, o senhor Eduardo. Paula, sei que você vai ser a mulher da minha vida e vai estar sempre do meu lado, nas horas alegre, nas horas três, naquelas horas que a gente mais precisa ter o apoio um para o outro. E você vai complementar tudo aquilo que faltava na minha vida. Você é a paixão da minha vida. Muito bem. O seu programa está ficando meio no namoro na TV, né, senhor Eduardo? É, é. Mas é gostoso, né, Ricardo, fazer, porque a gente vê hoje os casais tão assim, um na frente, dois atrás, né. E o que eu disse hoje, Ricardo, aqui no começo do programa, eu quero repetir outra vez, eu não disse só porque eu estou aqui na televisão, não. Como eu falo para a dona Vânia, lá, a turma dá risada, que eu chamo a dona Vânia, eu acho que é um respeito que a gente tem, né. Mas ela é uma pessoa, assim, que complementa a minha vida mesmo, não é. Muito bem. Muito bem, senhor Eduardo. Vamos aproveitar aqui, vamos responder a pergunta da Fernanda Tocco. Ela quer saber, assim, quais os tipos de cuidado de cabelos cacheados tem que ter no inverno? É, na realidade, Ricardo, todo cabelo cacheado, ela precisa ter um shampoo adequado, né. Ok. Um shampoo, não usar muitos condicionadores para deixar aquele cabelo emprastado, né. Mas eu acho assim, ó, para você fazer um trabalho correto na tua casa, procura um cabelo especializado, ele vai te indicar o shampoo e o condicionador, a máscara, né. O que você vai ter de usar todos os dias, né, ou todas as vezes que lava. Mas procura, vai lá no Macario, não porque eu quero que você vá no Macario. É que o Macario hoje, ele é especialista em cabelos cacheados. E procurar um produto, né, Ricardo, que não tenha sal, um produto que não tenha, vamos falar assim, rápido, né, um detergente, porque o que faz espuma é o detergente, né. É, se a gente falar o nome científico, ninguém vai entender nada. Então, mas procura, vá lá no Macario, nós te damos todas as dicas que você vai precisar para você ter um cabelo cacheados lindo, lindo e solto. Não é aquela coisa, não é com muito creme. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, o que vai colocar para a gente, Alto, algumas imagens, vamos colocar assim. Eu gostaria que o senhor falasse dos tipos de cabelo que nós trouxemos para a gente falar sobre cacheado, crespo, ondulado. Porque o cabelo cacheado, nós estudamos em curso, existem muitas outras formas de cabelos cacheados. Exatamente. Né, cada circunferência da ondulação do cabelo cacheado configura um cacho diferente. Um cacho diferente. Diferente do cabelo liso, que ele tem uma posição só. Tem 30 e poucos, né, Ricardo? Muitos tipos de cacho. É, muitos tipos de cacho. Cada pessoa, cada pessoa, cada tipo de cabelo, estrutura do cabelo, ele forma um cacho diferente. E aí é que você precisa ter os cuidados para os cabelos cacheados, né? Então, nós temos os cabelos ondulados. Ondulados aqui, né? Que é um cacho mais suave, né? Entendeu? Um cacho mais... Você vê que esse cabelo é colorido, né? Você vê a nossa amiga aqui, a Lília, ela tem um cabelo já bem assim, um cacho mais fechado. Então, Lília é um cabelo o quê? Ondulado. Ele é cacheado, né? Cacheado. Então, a Lília não pode aparecer, tá, Elton? Mostra aqui, a Lília, aqui, ó. Vem cá, Lília, vem cá, mostra o cabelo cachento aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Ondulado. Mostra ela aqui, ó. Mostra ela aí, seu Eduardo. A Lília, que atende todo mundo nos seus... Aqui, ó, vamos mostrar o cabelo dela. A Lília que atende todo mundo, seu Eduardo. Vai estar cortando a cabeça dela aqui, ó. Aí. Não, precisa fazer assim, né? Televisão é pra isso. A Lília que atende todo mundo no telefone, seu Eduardo. Todo mundo é legal. Ela que atende, essa voz maravilhosa, né? Olha aqui o cabelo dela, aqui, ó. Vamos falar assim, rápido. O diretor não se importa, não, tá? Então, aqui, ó, vocês vão o cabelo cacheado. Então, esse cabelo, se ele fosse tratado com o Diva, com esses produtos que nós estamos usando no Macardi, esses cachos, ele ficaria perfeito. Ele faria um cacho bem uniforme, né? Tá bonito o cabelo dela, mas se ela fizesse um tratamento lá com o Macardi, nós vamos levar ela lá pra fazer um tratamento lá. Vamos levar, vamos levar. Pra trazer ela aqui. Então, o cabelo dela é um cabelo cacheado. Um cabelo cacheado, não é? Não do lado, porque aí ele precisaria estar mais, mais longo, né? Entendeu? Muito bem. E se fosse, vamos falar, se fosse crespo, aquele que é bem pequenininho, né? Bem crespinho. É bem crespinho. Mas parabéns, né? Trata, vai lá numa cara de tratado, você vai ficar lindona, mais lindona. Obrigado, viu? Muito bem. Aqui a gente programa tudo, né? Pega a produtora ao vivo. O Elton usa o produto da Radana também. Então, deixa eu mandar um beijo especial pra Nádia, o programa está demais. A Raquel, sempre acompanhando a gente. Um beijo pra você, Raquel. O programa está ótimo. A Quitéria, muito bem. Parabéns, tudo de bom, a Quitéria. A Thalita Ortega acabou de falar com a gente aqui através do Facebook. Parabéns pelo programa, tudo de bom. E eu tenho uma pergunta aqui da Marta. A Marta de Acom. Então, o aparelho que está na TV, que faz cachos, estraga o cabelo? Deve estar falando do Miracurl, né? Exatamente. Estraga fazer cabelos com cachos com ele, seu Dora? Cara, eu acho o seguinte, aquele aparelho, ele não estraga o cabelo desde que você... Eu sempre digo assim, tudo que você vai usar no cabelo, se você tiver conhecimento do produto e do cabelo, ele não é feito pra estragar o cabelo, mas sim pra embelezar. Mas você precisa conhecer a estrutura do cabelo, o produto, como que é manuzado, né? Normalmente, se fala que esse aparelho você pode usar em casa, mas nunca fica como você ir no salão do cabeleireiro, porque o profissional, ele estuda pra isso. Ele não compra o produto e vai usando, tá? Então, eu acho que é um produto que ele não estraga o cabelo, desde que você saiba usar tanto o aparelho como você tem que lavar e condicionar esse cabelo à altura, né? São mechas finas que a pessoa precisa pegar, tá? Então, tem tudo isso pra você ter um bom resultado. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte. O Elton, coloca pra gente as outras imagens que nós possamos, o Eduardo vai começar a comentar. Eu tô aqui com a Tatiana Araújo, a Tatiana foi nossa cliente, o Eduardo Macarios fez a transformação no cabelo dela, ela está aqui com a gente através do Facebook, mas eu vou segurar ela um pouquinho aqui que nós vamos querer um depoimento melhor da Tatiana. Exato. Isso é importante, Ricardo. Então, senhor Eduardo, nós temos os cabelos ondulados, né? O senhor Eduardo já falou. Depois nós temos outro perfil de cabelos cacheados. Vamos colocar pra gente. Vamos colocar outro perfil, que é os cabelos cacheados. Ah, esses são aqueles cabelos cacheados, olha lá, bem... São cachos definidos, né, Ricardo? Uhum. Não é? É um cacho bem visível, você vê que os cachos estão perfeitos, né? As ondas do cacho, ela é perfeita, né? Agora nós vamos ver o próximo, que é os cabelos crespos afros, realmente. O afro já é um cabelo, um crespo bem fechado, que nós falamos no salão lá, e aí precisa ter um trabalho bem específico pra poder fazer com que esse cabelo fique com os cachos mais alongados. Muito bem. Então, basicamente, trabalhando esses três tipos de perfis de cabelo, tá aí? É, e hoje, Ricardo, você vê que na mesma televisão, você já vê as artistas, que já não tá tão aquele cabelo chapado, né? Um cabelo com mais movimento, porque eu acho que a mulher com o cabelo mais movimento, ela fica muito mais sexy, fica muito mais elegante, mais bonita, né? Muito bem. Porque o cabelo com progressivo, ele é um cabelo que ele é mais fácil de manizar, porque a mulher hoje não tem tanto tempo, né, de estar trabalhando, de estar fazendo um cabelo demorado, né? Ok. Mas o cabelo cachado, ele vem com força total. Muito bem. Agora tu vai colocar uma próxima imagem pra gente. Lembrando que hoje nós estamos falando sobre cabelos cacheados, você pode ligar aqui na nossa emissória 2379. Tamo, gente, tamo com a Thalita ao vivo? É isso? Então, ótimo. Então nós vamos fazer o seguinte, seu Eduardo. Ô Elton, vamos segurar a Thalita um minutinho, vou pedir pra segurar. Coloca aquela imagem do cabelo antes da Thalita. Vamos entender, nós estamos com uma telespectadora também, com a Thalita do Macalhos. O senhor Eduardo Macalhos fez um trabalho sensacional, ela está com a gente ao vivo no telefone. E eu gostaria, ela vai dar um depoimento aqui pras pessoas verem como é importante revivar esses cachos, o senhor Eduardo. É isso daí, Ricardo. O Elton vai providenciar pra gente a foto número 1, que é a foto, isso. Esse era o cabelo dela antes. É, isso é quando ela chegou. Quando ela chegou com esse cabelo, eu fiquei assim, dizendo pra ela que ela tinha uma fisionômia. Ela tem uma fisionômia bonita, não é? Um rosto bonito, não é? E pra ela o cacho seria mais interessante, não é? Então aí nós começamos a fazer... É, nós já estávamos cortando um pouco antes de ir pro lavatório, pra lavar, porque é uma sequência, não é, cara? Você tem que lavar, você tem que passar o condicionador, depois você tem máscara, né? Nós temos o Andes, o senhor fez um pré-corte, é isso? É, eu fiz um pré-corte, lá, porque aquelas pontas, ela já não tinha mais vira, estava muito ressecada. Então eu falei pra ela, vamos cortar porque fica muito mais prático pra gente trabalhar. Aí o senhor já estava com o lavatório? Iniciando o tratamento da Diva, né? Da Diva, porque é um trabalho meio demorado, porque você tem que lavar, com calma, né? Aí ela já estava na máquina que nós temos, né? Porque pra secar você precisa ter essa máquina pra poder secar o cabelo. Ela não cria vento, ela só circula o ar quente pra secar. Ela só circula o ar quente, que os cachos não podem estar com vento. Pra não dar frizz. Exatamente. E esse é um resultado final? É, aí já começou um resultado final, porque eu ainda dei uma cortada. Ainda o senhor trabalhou mais um pouco no corte, né? É, exatamente. Nós temos, acho que, mais imagem. É, aí eu já tinha tirado ela da máquina, né? E já estava soltando. Então depois você já vai, acho que tem mais uma ou duas fotos, já o final, né? Olha lá. Aí já está, estou soltando, porque depois você tira da máquina, você tem lá um movimento no cabelo pra ele soltar um pouco os cachos. Aí se eu usar o shampoo, a máscara. É. Isso aí já é um outro cabelo. É, aí já é outro cabelo que também eu fiz o tratamento dela, né? Que é a da Joane lá do salão. Muito bem. Esse já ficou uns cachos mais largos. Depende muito da estrutura, né? Exatamente. Muito bem. Nós estamos com ela na linha, a Talita? A Tatiana, perdão. A Tatiana está na linha? Alô, boa noite. Alô. Alô, boa noite. Oi, boa noite. Tatiana? Oi, boa noite. Tatiana? Oi, tudo bem? Ricardo, seu Eduardo, boa noite. Oi, tudo bem. E você? Seu Eduardo, boa noite. Tudo bem, e você? Fala com ela, seu Eduardo. Como ela vai se sentir? Tudo bem. Estou muito feliz aí com o resultado dos produtos, né? E a oportunidade de poder falar, né? Isso faz uma diferença muito grande na vida da gente. Faz uma diferença muito grande na vida da gente. E você, como está se sentindo agora de cabelo novo? Como que o marido reagiu? Seu Eduardo, meu marido gostou muito. Apesar de não querer meu cabelo curto, né? Ele ficou surpreso e super apoiou a mudança aí. Acho que todo mundo gostou. Minha família, meus amigos. E você, como que está se sentindo? Autoestima, né, senhor Eduardo? Autoestima. Nossa, eu estou muito feliz. E agora em relação à manutenção também, né? É muito mais prático. Eu lavo com shampoo, com condicionador, finalizo com gel e estou pronta para sair, né? Acabou a luta com o cabelo. Muito bem. Então, Tatiana, indica para as nossas telespectadoras, as pessoas que querem ir lá no Macarles, para trabalhar e ter essa autoestima, né, senhor Eduardo? Levantar essa autoestima e estar pronta aí para o mercado de trabalho, né? Para enfrentar situações. Porque você estando mais bela, você fica mais rejuvenescida. E ela ficou muito mais bonita. Ficou linda. Olha, eu indico para todo mundo, tantos produtos IVA e com certeza, falando do Macarles, né? Sempre me recebeu muito bem. Então, quem está em dúvida aí se mantém o cabelo liso ou se volta a cachear, olha, com certeza, a onda agora, como o Eduardo falou, é do cabelo cacheado mesmo. E acho que vai fazer as pessoas muito mais felizes como eu estou, muito mais feliz. Muito bem. Muito obrigado por você ter ligado para a gente, por ter ficado feliz. E nós conseguimos deixar você mais bonita e com autoestima fantástica. Muito obrigada, senhor Eduardo, Ricardo, pela oportunidade aí. E mais do que isso, por me fazer mais feliz, né? Mais bonita, mais feliz, mais realizada. Muito bem. Tá, obrigado, senhor. É isso aí, senhor Eduardo, um belo trabalho. Eduardo, manda um beijo para minha mãe. Beijo, obrigado. Beijão para você, minha amiga. Muito bem. É legal, né, senhor? Sente isso porque isso não tem preço, né? O retorno, né, Alves? O retorno da cliente ligar para você e dizer, olha, toda a minha família adorou, meu cabelo, fiquei muito melhor, minha autoestima. Hoje eu não sou mais aquela pessoa que eu não tenho a cabeça baixa, porque vivia com o cabelo amarrado. Agora não. Agora, como ela disse, o cabelo dela era um bandido, né? Ou estava preso ou estava armado, né? Porque agora não. Agora os cachos estão perfeitos. Vamos lá. Porque reavivou, né, Ricardo? Os cachos que ela tinha. Muito bem. Entendeu? Então isso é muito legal. Muito bacana. Deixa eu mandar um abraço especial para uma pessoa muito especial para o Macalius, que é o Deísso Oliveira, da Tegas do Brasil. Adeus que nos ajuda até hoje, senhor Eduardo, nessa nova fase do Macalius, esse novo empreendimento que é hoje o Macalius Cabeleireiro. E ele está dizendo aqui para a gente estar muito feliz acompanhando o programa, né? E que a THS em breve estará aqui conosco, com certeza estará aqui conosco, para falar do novo dashboard do sistema da THS do Brasil, CISBAG, que está fazendo o maior sucesso nos salões. Então em breve estará aqui com a gente para poder falar um pouquinho mais dessas novidades, Eduardo. Isso é muito bacana. Ele é uma pessoa que merece, né, Ricardo? Ele é um responsável, faz de tudo para a empresa cada vez crescer mais, não é? E aí a gente está também dando os parabéns para ele, porque ele fez uma revolução lá no Macalius e hoje, graças a Deus, a gente deu uma guinada em todos os setores, graças ao nosso amigo, o Adeusso. Muito bem. E lembrando também que o Macalius é certificado e reconhecido internacionalmente, porque nós estivemos sendo certificado pelo Denis, que é o pai dos cabelos cacheados do mundo. Exatamente. Fizemos um curso intensivo de 14 horas, não foi 12, hein? Foi 14 horas fazendo cortes de cabelos para cabelos cacheados, não é, Ricardo? Porque o cabelo cacheados, o corte, ele é diferenciado de um corte normal, não é? Então tudo isso nós fizemos durante essas 14 horas, esse curso que foi muito aproveitoso. Então são alguns salões, são poucos salões reconhecidos internacionalmente para cuidar de cabelos cacheados e nós dois tivemos a felicidade e o prazer de receber nossa certificação no final do ano em treinamento pela Diva Khan. Certo, Eduardo? É isso daí, Ricardo. Vamos fazer o seguinte? Elton, como está o nosso tempo? Porque nós temos... Tem bolo hoje? Tem bolo hoje, seis anos de programa Beleza de Destaque. Tem bolo, olha. Tem bolo hoje, não tem? Sete minutos? Então, sete minutos. Dá para a gente buscar lá como a gente faz? Vamos para um break e aí, como que a gente faz? Então vamos para um break? Vamos para um break. Vamos para um break rapidinho porque nós vamos... Nós estamos falando sobre cabelos cacheados, mas eu queria dar um beijo especial aqui para a Eliane Macares. A Eliane Macares é minha esposa, já que o senhor falou da sua, fala da minha, né? Eu também esqueci de mandar um beijo para ela, para a Eliane, para o Rian, né? Porque se a gente não fala, é isso que não dá. Lógico. As pessoas falam, por que você manda beijo toda terça-feira para a tua esposa? Muito bem. Para a Nora e para o teu neto. É que eles assistem, se a gente não manda, eles ficam bravos com a gente. Então eu gostaria de mandar um beijo especial para a Eliane, dizer que também a amo muito e que na nossa nova fase, mais um bebezinho chegando, mais um filho. O Rian só me dá alegrias e muito orgulho e mais um bebê chegando na nossa família, que é o Antônio Carlos, com certeza também trará muitas alegrias na nossa vida. Então um beijo especial para você, Rian, e também para a Eliane Macares. E também mandar um grande beijo, um grande abraço para o Leandro, que está lá em... Lá em Santa Catarina, lá. Então, Leandro, um grande abraço para você aí também. Muito bem. Vamos fazer o seguinte então, senhor Eduardo. Vamos para um break. Mandar um beijo especial para a Deise Pasquete. A Deise que ganhou os produtos da Deva, perdão, ganhou os produtos da Radana Cosmetics. Está fazendo o maior sucesso na Escolinha Dimensão. Está mandando um beijo especial e parabéns, senhor Eduardo, pela Dona Vânia. Muito obrigado. Oi, Ricardo. Também vamos dizer que hoje faz seis anos da nova EcoTV. Vamos dizer assim, da nova, né? Da nova EcoTV, canal 9. E o Elton estava dizendo, né, Elton, que é 14 anos, né? É, no total... Como que é que você fez? No total, 14 anos. E da nova agora, seis anos. Seis anos. Nós temos... E nós estamos seis anos também. Então, senhor Eduardo, aproveita, manda, fala para o pessoal não sair. Nós já voltamos com um total de coisa bacana. Então, é assim, ó, não saia daí, né? Vamos com um total... Coisas bacanas para você. Coisas bacanas. Então, não saia daí. Já, já estamos de volta. Oferecimento, loja Beleza em Destaque. A sua loja de beleza na internet. Marcarem os cabeleireiros. Onde é beleza, não depende só de você. O Marcarem os cabeleireiros fez e continua fazendo história no Grande ABC. O Marcarem os cabeleireiros já faz parte da sua família. Com credibilidade, honestidade e preço justo. Com mais de 30 anos no mercado e talento que passa de pai para filho, o Marcarem os cabeleireiros continua fazendo a cabeça das mulheres do Grande ABC. Marcarem os cabeleireiros. O melhor salão de cabeleireiros do ABC. Vem pra cá. Marcares, onde a beleza não depende só de você. Bem-vindo a STN Caption. Empresa especializada em serviços de estenotipia. Há 10 anos, atua em diversos segmentos, com atendimento em eventos, audiências, congressos, palestras e degravações de áudio e vídeo. Prestamos serviços de closed caption online e offline para emissoras de televisão, produtoras e agências de publicidade. Nossos profissionais trabalham com dois televisores conectados a receptores distintos, duas linhas telefônicas de backup, internet em redundância com dois provedores, no-break, geradores, estenótipos e softwares de última geração. Nossas inserções são gravadas e monitoradas diariamente. Contamos com estenotipistas e operadores de reconhecimento de voz que fazem a degravação, equipe de revisores qualificados que seguem rigorosamente as novas regras ortográficas, editores de vídeos que inserem as legendas e enviam um arquivo Black Video para o cliente sobrepor ao vídeo original. Primamos pelo melhor atendimento e qualidade. A STN Caption tem como missão precípua a parceria com seus clientes, atendendo-os em todos os segmentos que necessitem da conversão do falado para o escrito. Não é à toa que nosso slogan é Falou, tá escrito! Muito bem, não, deixa ele entrar, deixa ele entrar, o nosso diretor aqui, o nosso diretor aqui, muito bem, a gente está fazendo seis anos no total de ECO TV, de Beleza em Destaque, mas de ECO TV, quatro anos. Quatorze. Quatorze anos. Quatorze, cara. Quatorze anos. Quatorze anos. Não, mas de Beleza em Destaque na ECO TV? Não, quatro anos. Quatro anos, quatro anos. Quatro anos, nós estamos seis anos no ano, mas quatro anos. Quatro anos nós estamos aqui na ECO TV, dois anos nós estivemos na UTV, e hoje a ECO TV faz quatorze anos. Muito bem. Cadê o André? E dizer que a ECO TV... Entra aqui, André, entra aqui. Canal 9 é a TV que mais cresce no ABC. Entra aqui, André, entra aqui. Eu gostaria de, primeiro, o senhor Clóvis vai fazer para a gente um sorteio aqui, mas antes, vem mais para cá, seu dólar, para entrar todo mundo ali, para o André entrar. Nada melhor do que a gente fazer um aniversário de um programa com pessoas que estão envolvidas no programa. Não adianta a gente trazer convidado aqui para cantar parabéns. Parabéns. Porque, na verdade, quem... Traz aquelas meninas bonitas. Aqui nós traímos... Porque, na verdade, essas pessoas que estão aqui, o Elton está aqui também, que são pessoas responsáveis... Cadê a Cabelo Cacheado? Cabelo Cacheado está lá. Corre aqui para aparecer. Ela está fazendo o GC do programa. Alguém tem que trabalhar no programa. O diretor está aqui, ó. Então, nada melhor do que nós parabenizarmos o programa e também a emissora em qual acolhe o programa Beleza em Destaque nesse todo esse período de quatro anos. O Elton está seis com a gente, desde que nós começamos o primeiro programa. Desde o primeiro. Desde o primeiro programa, que nós terminamos quem é? Vai lá. Verde. Mas, nada melhor do que a gente agradecer esse programa Beleza em Destaque, esse aniversário, mas com pessoas que trabalham. E agradecer à EcoTV por confiar numa dupla, né? Que faz um programa com uma equipe de dois também, né? De dupla, né? E a gente quer agradecer realmente, de fundo do coração, esse apoio que o diretor dá para a gente, que o André, o Elton, né? A nossa amiga lá, né? E dizer que a gente está de coração aberto para ver se continua pelo menos mais uns quatro, né? Mais um quatro. No mínimo mais uns quatro. Mais uns quatro. Até que a TV achar que nós estamos dando sucesso. Vamos aproveitar aqui, ó. O seu Clóvis vai tirar uma pessoa para a gente aqui, em especial. Muito bem. A contemplada da noite, que a gente não pode esquecer o sorteio, é a Sueli de Santo André. Parabéns, seu Eduardo, pelos casamentos. Muitas felicidades. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, hein? Sr. Clóvis, agradeço o nome de todo o que eu pregarei de destaque e eu gostaria que o senhor desse as palavras em nome de toda a equipe da EcoTV. A EcoTV só tem... Vai, é pronta a nossa amiga aqui. Chegou a Lilian. A Lilian. A EcoTV só tem a agradecer todo esse apoio que vocês também dão à TV, aos programas, tá? A todos aqueles que participam da programação da TV. Estamos aqui para ajudar, para trabalhar e conseguirmos aí fazer cada dia mais o crescimento da EcoTV Canal 9 Digital. Muito bem. É isso daí. Sr. Clóvis, diretor-geral. O André, que faz toda a parte de edição, né, André? Nos ajudou aqui também no comecinho. Faz todos esses intervalos maravilhosos, essa edição. O Elton, que é o diretor de imagem, que a gente deixa ele louco lá dentro. E a Lilian, que deixa ela mais louca ainda com o GC, quando a gente fica mudando toda hora. E traz ela aqui para mostrar o cabelo dela. Sem combinar. Sem arrumar nada. Então a gente fica muito grato do Beleza de Destaque. Hoje ele existe, mas é porque vocês nos apoiam. Porque também se nós dois vêm aqui e ninguém trabalhar, não adianta nada. Exatamente. Certo? Ó, um bolo muito bonito, deve estar muito gostoso. Eu vou dizer para todos que nós não temos refrigerante, porque nós todos estamos fazendo regime. Muito bem. E bebida alcoólica, porque também nós não tomamos bebida alcoólica. Muito bem. Então por isso nós já temos o bolo. E vale aí o bolo e também oferecer aos telespectadores, que estão sempre com a gente. Sem os telespectadores não seríamos lá. Exatamente. Muito bem. Então esse bolo é para vocês também, hein? Então, hoje nós vamos falar um Beleza de Destaque especial. Vou falar Beleza de Destaque e vocês vão falar a sua beleza em primeiro lugar. Tá certo? Tá. Então vamos lá. Beleza de Destaque, a sua beleza em primeiro lugar. Um grande abraço e até semana que vem, gente. Muito obrigado. Parabéns para nós. Parabéns. Parabéns. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades. Olha o Marçal Dandéu. Olha o Marçal Dandéu. Parabéns para você. Parabéns. Olha o bolo aqui, gente. Cuidado, seu decodado, com o bolo. Foi que eu sou meio desastrado. É, cuidado, sou desastrado. Senão o bolo pode ir para o chão. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigado, gente. E dá todo esse apoio para nós e a nossa diretoria. Allá me ajuda. Até. Notorious. Notorious. Música Música